Teve a ação contra as arboviroses na maior cidade do leste de Minas. A Praça dos Pioneiros foi o local escolhido para o evento. A Praça dos Pioneiros foi o local escolhido para receber a ação no dia D de combate à dengue. Para chamar a atenção do público, foram montadas tendas com serviços de aferição de pressão, vacinação contra a Covid-19 e outras doenças, além de uma exposição de animais peçonhentos. Mas o foco era o Aedes aegypti. Quando você faz um evento numa praça pública, você tem possibilidade de alcançar várias pessoas de vários setores, tanto social, tanto faixa etária, para participar e adquirir um conhecimento ou então relembrar aquilo que ele já sabe e ver a importância da participação de cada um nesse movimento. Porque a intenção primária é essa, é mobilizar a comunidade, é sensibilizar cada um de nós quanto a nossa responsabilidade de cuidar da nossa saúde, cuidar da nossa casa. 2024 mal começou e a cidade já registra uma alta significativa nos casos de arboviroses. A tendência que a gente está observando é de aumentar. Hoje são 1.080 casos, o ano passado foi 1.229. E a Chipungunya, no mesmo período do ano passado, foram 129 casos prováveis. Hoje nós temos 348. Houve um aumento aí bem expressivo. A gerente de epidemiologia ressalta que em alguns bairros da cidade a situação é ainda mais preocupante. Tem bairros, sim, que são mais críticos e esses têm sido intensificados nas ações. Por exemplo, tem bairros que são mais populosos, igual Turmalina, Santa Rita, o Jardim do Trevo teve um aumento expressivo, São Pedro. Então, sim, são locais que esse aumento leva a ter ações mais frequentes para orientar tanta comunidade. O setor público está fazendo a parte dele, mas a comunidade tem que fazer, porque o enfrentamento à arbovirose é responsabilidade de todos. Segundo o Centro de Controle de Zoonoses de Governador Valadares, 90% dos focos do mosquito Aedes aegypti estão sendo encontrados dentro das casas. E os agentes de endemias da cidade encontram uma outra grande dificuldade. Muitos moradores não abrem as portas de suas residências, o que dificulta o trabalho de identificação dos focos do mosquito e também de orientações contra a dengue. Às vezes tem morador que realmente foi embora e deixa a casa fechada, não deixa a chave com vizinhos. Às vezes as pessoas estão em casa e não recebem bem os agentes. A gente sempre bate nessa tecla que a importância maior do morador, além de ouvir os agentes, é recebê-los em casa, porque a gente precisa da permissão desses moradores para estar ajudando a gente a estar entrando nesse domicílio, porque às vezes o morador pensa assim, ah, não, eu tomo conta da minha casa. Mas o que acontece? O agente foi treinado, capacitado para encontrar foco em locais que às vezes o morador não tem acesso. Então, ou seja, é muito importante o morador receber esses agentes para estar fazendo essa vistoria para que depois também possa informá-lo onde ele deve estar sempre mantendo esse cuidado maior no próprio imóvel. Amadeu explica que nem sempre a fêmea do Aedes aegypti bota os ovos em locais cheios de água, mas que eles podem sobreviver por mais de um ano. A fêmea normalmente coloca os ovos dela na parede do recipiente que contém a água, mas não diretamente na água. Ou seja, esse ovo pode ficar naquele local sem entrar em contato com a água até 450 dias. Depois que ele entra em contato com a água, a partir de três dias, dá início ao ciclo, virando a larva, depois virando a pulpa e depois o mosquito adulto. Esse processo aí está em torno de mais ou menos oito a doze dias. Mas podendo ser, se o clima for favorável, em dez dias já pode ter a presença do mosquito já voando no imóvel da pessoa, na cidade. O uso de repelentes pode ajudar a evitar o risco de contaminação pelo mosquito, mas cada morador precisa fazer a sua parte para prevenir e combater os focos do mosquito. Para o ralo, a pessoa tem que manter os ralos telados ou então colocar água fervente uma vez por semana. Pode estar colocando também meio copo de cloro com uma colher de sal na segunda e na sexta. São formas de estar evitando o mosquito em ralo. Compartimento de de gelo em geladeira, a pessoa tem que estar esvaziando ela ou colocando cloro, se não for possível a remoção dela. Calha, manter sempre limpa para poder não parar a água. E as caixas d'água manter sempre vedadas, tampadas. E um pequeno lembrete do Heitor, de dez anos, descartar o lixo corretamente também ajuda a evitar a dengue. Nós devemos descartar o lixo de forma correta, porque descartando ele de forma correta, nós vamos estar protegendo a nossa família e a nossa vizinhança. Bom, e a Prefeitura de Governador Valadares disponibiliza, a partir de hoje, unidades de saúde para atendimento à população. A decisão foi divulgada à tarde. A medida foi tomada para atender os altos casos de arboviroses registrados na cidade e, consequentemente, desafogar a unidade de pronto atendimento na Vila Isa, que tem recebido alta demanda nos últimos dias. Então, confira comigo quais são essas unidades. Vai aparecer para você no vídeo de duas em duas. Estratégias em saúde da família do bairro Altinópolis 13 e 4. Também a estratégia em saúde da família do São Raimundo 1 e 2. As próximas unidades, estratégia em saúde da família do Jardim Pérola, também do bairro Mãe de Deus 1 e 2. Estratégia em saúde da família do Nossa Senhora das Graças e também estratégia em saúde da família do Esperança. Próxima, estratégia em saúde da família Santa Rita 13 e 4. Estratégia em saúde da família Santa Rita. Estratégia em saúde da família do bairro São Pedro, também dos bairros Novo Horizonte e Vitória. Estratégia em saúde da família Estratégia em saúde da família do bairro Atalaia. E também estratégia em saúde da família do bairro Asteca.